Fala comigo, Baixada Champions League, o campeonato mais cobiçado da Baixada Fluminense. Estou com essas duas feras aqui hoje, o Maguila, do Barreiro Futebol Clube, e o Diogo, diretor do Portelinha. Essas duas feras, ano passado, entraram na edição ano passado, não foi esse jogo? Como uma união, uma parceria junto com o MP Futebol Clube, trabalharam essas duas feras juntos. Hoje, o Diogo vem no Portelinha e o Maguila, auxílio técnico do Barreiro. Semana que antecedeu, retrasou aqui a semana, teve o sorteio das chaves. E, ironia do destino, vocês caíram na mesma chave. Uma chave muito forte, por sinal, onde tem o Barreiro, o Morabi, com alegria, e o Portelinha. Diogo, conhece o Maguila como ninguém, trabalharam junto na edição passada, saíram. Exclusivamente, o Barreiro, que hoje, essa parceria hoje, o Maguila, faz parte do Barreiro. O que é para você, hoje, estar de frente do Portelinha, e encontrar o seu amigo, agora, arquirrival, no Barreiro. Duas equipes de alto nível, como o Portelinha encarou esse sorteio, e como o Portelinha vai se preparar, tem se preparado para esse campeonato, e encontrar o seu amigo ali, defendendo o outro grupo que é o Barreiro. Boa noite. Boa noite a todos aí. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de poder dar uma entrevista, nessa competição maravilhosa aí. Felizmente, né, cara, a gente não escolhe, né, sorteio é complicado. E, como vocês podem ver aí, a nossa chave é a chave da morte. E, como time esperado, entendeu, Maguila, trabalhei com o Maguila, está vindo no Barreiro agora. É, vou encarar ele, é uma equipe muito difícil, entendeu. Só que a gente fez um projeto bom. É, montamos uma equipe boa, de uma garotada, na verdade. Gostamos alguns experientes ali para mesclar. Mas a gente está vindo forte. Estou vindo para ganhar. Meu jogo é fora de casa, certo. E meu planejamento é quem pegar, a gente amassar. Vou vir para amassar, vou vir para ganhar, entendeu. E na humildade, quando eu pegar o Barreiro também, que eu estou engasgado com o Barreiro, que ano passado eu perdi com o Barreiro, fui eliminado com o Barreiro. Então, quando eu pegar o Barreiro, vou pegar na minha casa, eu vou ganhar de qualquer jeito. Com todo respeito do meu amigo Maguila ali, mas eu vou passar por cima dele. Ô Diogo, na edição passada, vocês saíram para o Barreiro, né. Como foi falado aqui, eu trabalharam em equipe. Não tem essa mágoa do Maguila estar hoje defendendo o Barreiro, igual você falou aqui, que quer pegar o Barreiro. E justamente hoje, o teu amigo que trabalhou contigo, está lá no Barreiro defendendo. E com a experiência do Maguila já no futebol, você não acha que não vai ser, irmão, vai ser meio complicado para o Portelinha ganhar eles, assim como você falou, vamos bater o Barreiro e vamos vencer? Você acha que não o Portelinha está preparado para bater realmente no Barreiro? Não, nós estamos preparados para encarar qualquer time de gol para gol. Só que eu tenho um carinho muito grande pelo Maguila, né, cara. Trabalhamos juntos aí, a gente troca ideia aí. Praticamente quase todos os dias nós estamos falando. Só que é complicado, né. Ele foi para o Barreiro agora, eu estou no Portelinha, só que eu estou engasgado com o Barreiro, entendeu? Vou torcer para eles também, né. E classifica, pode classificar até três na nossa chave, entendeu? Apesar de ser difícil, porque é uma chave muito forte. Mas, como eu jogo em casa, né, nesse primeiro turno, eu vou tentar não ganhar ele de qualquer jeito. Eu tenho que dar uma resposta ao Barreiro, entendeu? É isso aí. Maguila, Maguila é o experiente aqui, hoje é auxiliar técnico do Barreiro, trabalhou junto aqui com o nosso amigo Diogo aqui, como você citado. Maguila, nosso amigo Diogo aqui já falou que vai vencer o Barreiro, está engasgado com o Barreiro do ano passado e vai vencer o Barreiro de qualquer jeito. O Barreiro, nós sabemos aqui, os bastidores vêm falando, o Barreiro vem invertindo, vem fazendo contratações de peso. O Barreiro está preparado para esse campeonato ou se intimida com o Portelinha, a aça, a mágoa do nosso amigo aqui, conforme falou, quer pegar o Barreiro. Como está sendo o trabalho do Barreiro? Boa noite. Primeiramente, boa noite, rapaziada. Mó satispação estar dentro desse campeonato aí, entendeu? Os adversários estão tudo na mente, a visão é Barreiro, é Barreiro. E o Barreiro não está preocupado com o adversário não, porque o Barreiro correu atrás dos jogadores, procurou os melhores treinadores na Baixada aí, e na minha humildade, isso não é eu, é o povo que fala. Eu, o filho é a Guardiola, e o pai, né, vem na humildade aí, né, é aquilo, cara, os adversários vêm para matar. E eu estou preparado, para mim, qualquer time que eu enfrentar, daqui para frente vai ser tudo igual. Não tem diferença, eu não tenho vontade de bater em ninguém, para mim, os que vêm vai apanhar. Então, eu falar que eu vou bater no Portelinha, que eu vou bater no Morabi, que eu vou bater no Alegria do Real, isso aí, meu irmão, sair da minha boca, eu só vou falar na hora, você está entendendo? É o momento, porque futebol, eu entendo, e a diretoria do Barreiro procurou fazer o máximo para levantar esse caneco. Então, em 2018, na humildade, a gente vai pegar esse caneco, independente de pegar o meu amigo, que é do Portelinha, entendeu? E é todos os adversários. E eu estou mais, assim, ansioso, é de pegar o Tulipão, que é o Wallace, que fala aí que o time dele é bravo, que eu conheço, Portelinha, Morabi, esse time aí, entendeu? Eu já conheço. Eu quero é o Todo Poderoso aí, entendeu? E aí vamos ver quem é quem. A minha preocupação é essa. O Diogo e o Maguila, conforme vocês falaram aqui, no campeonato passado, vocês foram vice para o Barreiro, hoje o Maguila no Barreiro, conforme foi falado aqui, geralmente é dessa forma. O Barreiro fez uma contratação, busca reforçar o Enem Paz em 2002. Conseguiu levar o Maguila para lá, um experiente técnico, né? E, Maguila, e você como técnico, você conseguiu, como é que ficou o Enem Paz lá, dividiu os atletas? Conseguiram, ou como é que ficou o trabalho lá de vocês? Era trabalhar juntos, houve essa separação. Os atletas conseguiram manter de um lado, ou você dividiu os atletas de vocês? Como é que ficou, Maguila, esses atletas? Olha, realmente, eu vou ser sincero. Eu, até 2012, eu era muito conhecido, porque as bolas que eu trabalhava, sempre trabalhei em bola pesada. Aí, de 2012 para cá, eu fui dar uma moral ao meu bairro, aos meus amigos. Então, quando eu trabalhei numa bola humilde, eu montava um time. Então, eu consegui ir para a União MP, na minha humildade, eu olhei os trabalhos lá dos jogadores, organizei lá uma bola boa. Só que eu não tinha peça de reposição, mas quando a bola rolava, as minhas garotadas só davam dois na bola, entendeu? Então, eu montei um time bom. Infelizmente, eu perdi alguns jogadores. Nas quartas de finais, eu peguei o Barreiro. Inclusive, hoje, eu estou do lado do Barreiro. E o Barreiro, na humildade, veio com um time pesado. E eu vou ser sincero contigo, eu respeito o time bom. E, infelizmente, eu não tive essa sorte, entendeu? Eu perdi para o Barreiro. E, hoje, realmente, hoje eu estou do lado do Barreiro. E o Barreiro está melhor do que o ano passado. Com a minha presença lá. E a contratação que eu achei, que é uma contratação boa, que ele fez. Investiu bem em me procurar e procurar o meu filho, que é os que estão mandando aqui na Baixada Fluminense. São os que entendem, não abraçam jogador. Jogador, se for bom, vai para o jogo. Se não for, vai ficar do lado de fora. E eu sou um treineiro mesmo, que eu rompo, que eu falo, entendeu? E é aquilo, eu vou na humildade aí, mas todos os adversários, de pegar o Barreiro, vai falar, é, não adianta, não. Com o Maguila não tem jeito. O cara é diferenciado mesmo. Maguila, é, mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é... Não sei se me corrija se eu estiver errado o jogo, até o experiente Maguila. Quando nós trabalhamos assim no clube, tem aquele jogador que tem aquele carisma com o técnico, né? Ou que o técnico, talvez, tem com aquele atleta preferencial. Não tem isso? Tipo assim, você tinha esse jogador lá no MP que você gostaria de trazer ele para o Barreiro e não conseguiu? Ou você conseguiu trazer as peças principais para o seu time? Não, é... O Barreiro, ele está com um grupo bom. E o Portelinha tem lá, tem uns dois ou três jogadores diferenciados. Que, inclusive, eu procurei, conversei com eles, mas foi meio complicado. Eles falaram para mim, não dá. É jogador diferenciado mesmo. Agora, eu não sei, né? Jogando contra, eu não sei o que que eles vão fazer, mas eu tentei lá, atrás de dois jogadores deles e não consegui, não. E eles deram a palavra que vai jogar lá, são jogadores diferenciados. E os adversários aí que se cuidam, eu já estou preparado, entendeu? É isso aí. Tio, a chave de vocês, como foi citado aqui, é uma chave pesada, né? O Maguila citou aqui, falou aqui de forma brilhante aqui, né? Que tem a outra chave, o Esperança, o Tulipão. O Tulipão vem falando que há três anos não perde para ninguém no campeonato, que vem para a Caxia aqui para bater. Vocês se preocupam, você como hoje no Portelinha, se preocupam com um clube igual o Tulipão, que não perde? Ou você está preocupado, focado na tua chave, primeiro em se classificar? Cara, eu costumo primeiro focar no meu grupo, entendeu? E na minha equipe, e na minha chave, né? Procurar me captificar, porque é uma chave pesada. E o Alex, cara, todo campeonato ele ronca aí, fala que vai vir para amassar, vai vir para ter, ele vem no Esperança também, com isso aí também, que foi tricampeão de Caxia, BBP para o Fondoso, só que aqui o buraco é mais embaixo, né, cara? Aqui o nível é diferente, os bravos estão todos do lado de cá, entendeu? E aqui a chave é quente, entendeu? Esse Tulipão, né, falaram que é tricampeonato, eles viram quando a gente que joga. Vou respeitar, porque eu não conheço o time deles, então, se eu não conheço, eu não posso falar se é bom, se é monte, mas, estão botando o Banga, que são favoritos a ser campeão, mas eu não conheço, entendeu? E o Alex é um brincalhão, ele sempre fala que vai porrar, vai amassar e tal, e no final de tudo ele é amassado, entendeu? É. Mas é assim mesmo. Ó, o Maguila falou que tá preparado, o elenco tá fechado, né, Maguila, certinho. Domingo agora começa o campeonato, e já falou, quem encarar o Barreiro, a derrota já tá certa, ele não vai falar que vai bater, ele vai ganhar de outro. Então, o campeonato promete, essa chave de vocês é uma chave complicadíssima, e eu garanto que será um jogo de alto nível, né? Vamos ver, dentro das quatro urinhas, ou as noventa minutos, quem vai sair vencedor dali. Mas o duelo já foi lançado, só quem ganha é você, torcedor de Caxias. Um espetáculo à parte, um campeonato muito forte. Diogo, boa sorte pro Portelinha lá, pro campeonato lá. Maguila, esse é o Mano Barreiro aí, que pode ser feito esse título aí, que é um desejado aí, com o Maguila, só achando. É, eu tô precisando desse título, né, e é isso aí. E vamos que vamos, galera. Um abraço pra toda a diretoria do Portelinha aí. Tamo junto, valeu. Valeu, se inscreve no nosso canal aí, valeu. Valeu. Tamo junto aí, galera.